Olá, bom dia! Eu sou Vanessa Santos e chegou o nosso momento de oração, aquele momento em que conversamos com Deus e abrimos o nosso coração para Ele. Vamos desabafar com o Pai sobre todos os nossos problemas e aflições e pedir a sua orientação e uma resposta para todas as nossas necessidades. E o Senhor hoje vai ouvir a sua oração e vai te proteger de todas as amadilhas que prepararam para acabar com seus planos. Então pense com carinho em todos os seus pedidos para o seu nome nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E já determine e profetize com fé a nossa frase da vitória para concretizar as suas bênçãos. Senhor, derrama sobre mim as suas bênçãos e me concede a tua vitória em nome de Jesus. Hoje é sábado, dia 6 de novembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por nos ter sustentado até hoje e por ter cuidado de nós. Queremos, meu Deus, receber o teu perdão e a tua misericórdia para tirar todo o fardo pesado que carregamos nos ombros. Receba com carinho, Senhor, os nossos pedidos de oração e as nossas necessidades em teu altar. E comece a agir nas nossas vidas. Realiza, Senhor, o teu milagre em nós. Abra todas as portas que estão fechadas e libera os caminhos que estão trancados. Traga a saída, meu Pai. Mostra que o Senhor é o Deus do impossível e faz o impossível para nós. Tira tudo o que está atrapalhando a nossa comunhão contigo e impedindo o nosso relacionamento de ser mais íntimo e mais profundo. Traga o teu poder em nossas vidas, Pai querido. Acende a tua chama sagrada em nossos corações. Fortalece as nossas fraquezas e nos livra dos inimigos que querem nos destruir. Acaba com todo o trabalho de magia e feitiço que fizeram para nós. Corta as amarras e correntes que nos impedem de andar para frente. Tira os espinhos, Senhor. Derruba as muralhas. Destrói, meu Deus, com o gigante. Corta os laços de morte e extermina com toda a obra das trevas da nossa vida. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que precisamos de ti e que entregamos em tuas mãos o controle total das nossas vidas. Entra na nossa casa, Senhor, e traga a tua unção sobre cada um. Restaura os relacionamentos em crise. Recupera os casamentos destruídos. Reconstrói o amor e a união desse casal. E aumenta a compreensão e a harmonia entre todos. Enche-nos com a tua fartura, meu Deus. Derrama a tua abundância em nosso lar. E traga prosperidade para a nossa vida. Desfaz com todas as intrigas e confusões. Destrói toda mentira e falsidade. E restabelece a paz. Cura, meu Pai, os corações feridos. Leve embora toda a dor e ressentimento da alma. E traga a tua paz emocional e espiritual que tanto precisamos. Concede um emprego, meu Deus, para quem se encontra desempregado. A ajuda para pagar as suas contas. E traga o sucesso e novas oportunidades para crescer e prosperar. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde esaminha a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Romanos. No capítulo 12, versículo 12. E diz assim. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nos alegrar em tua esperança para renovarmos as nossas forças diariamente. E assim tomarmos posse de todas as promessas que o Senhor tem preparado para nós. Desejamos ser pacientes na tribulação. E pedir que a tua mão nos sustentos. Porque o Senhor não nos abandona e está sempre conosco em todas as nossas lutas e provações. Necessitamos ser pacientes. Necessitamos ser perseverantes em nossas orações para que a tua presença habite em nós. E que o teu Espírito Santo seja derramado em nossas vidas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tua, Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que permanecemos fiéis a ti. Perseverantes nas nossas orações e confiantes no teu poder sobre nós. Leve embora, Senhor, tudo aquilo que não pertence a ti e destrói com os inimigos que tentarem sobre nós. Quebra as correntes que nos prendem. Corta as setas inflamadas do mal. Afasta os assaltos, acidentes e balas perdidas. Corta os laços de morte e impede que toda forma do mal venha nos atacar. Destrói o gigante, meu Pai. Derruba as muralhas que se levantam contra nós. E autoriza os teus anjos para guardarem e protegerem os nossos passos em todos os nossos caminhos. Clamamos a ti, Senhor, para que perdoe os nossos pecados e que tenha misericórdia de todos os nossos erros e defeitos. Entregamos, meu Pai, as nossas vidas a ti e queremos que a tua vontade prevaleça sempre acima da nossa. Somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito por nós. E desejamos ser merecedores de tudo que ainda fará. E em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto